O que é ser pai? Por que existe tanta paternidade não assumida? Sob outro olhar de hoje, trata do tema paternidade responsável. No quadro Olho no Olho, músico Vavá Ribeiro, pai de Noa de 10 anos e de Isaia de 7, fala sobre a concepção e a experiência de ser pai de duas meninas. O geógrafo Jairo Galvão é pai da vida, de 10 anos, e fala da importância de educar sua filha participando de movimentos sociais e em contato com a natureza. O Teatro Invisível mostra a importância da paternidade no vídeo da ONU Mulheres. Precisamos falar com os homens? Um conselho para novos pais na hashtag Eles Por Elas. No quadro Olhar que quase ninguém vê, a paternidade preparada e desejada do pai adotivo e solteiro, o professor Fabrício César Barbosa. No meu olhar cultural, a música de Felipe Vilarinho. O músico Vavá Ribeiro é pai de Noa de 10 anos e de Isaia de 7. Tudo bem, Vavá. Tudo bem, Norma. Vamos falar sobre paternidade. Como é que foi quando elas nasceram? Ser pai para você, foi assim, um susto ou já estava preparado? Eu sempre tive vontade de ser pai, sempre. Mas assim, quando eu falo sempre, isso com devida responsabilidade, evidentemente. E eu acho que eu fui pai muito tardiamente, né? Eu já tinha quase 31 anos quando a Noa nasceu, inclusive pelas perspectivas da médica, era para ela nascer exatamente no mesmo dia em que eu completo o ano. Mas aí ela resolveu, como era um parto cesariano, ela resolveu fazer o parto uma semana antes, né? Mas assim, na verdade não é um susto, né? É um medo, sabe? De não ser 100%, né? A própria inexperiência. Mas isso é uma coisa que o ser humano está pronto para isso, né? A gente acaba se adaptando aos poucos. E os cuidados, assim, quando eram bebês? Eu digo as duas, mas assim, cada um tem seu momento, né? É verdade. Assim, a gente sempre acha que a mãe, ela... Tudo é com a mãe, né? A gente pensa que a mãe é a super, aquela pessoa que tem mais experiência do que a gente. Na verdade, ela também estava, né? Estava iniciando a experiência de mãe. Eu confesso que eu fui um pouco omisso no início, né? Mas aí depois você se sente na obrigação de meter a mão na massa mesmo, de limpar o cocô, de trocar a fralda. Essas coisas a gente aprende fazendo mesmo, né? E assim, eu digo que é um presente de Deus. Eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade de ser pai. E as brincadeiras? Rolar no chão? Choca a bola? O medo de que se machuque. A primeira filha é sempre assim. A gente tem uma autoproteção o tempo todo. Ainda hoje eu sou, com as duas, né? Mas eu confesso que aos poucos eu fui percebendo que... Que sabem que eu estava atrapalhando, na verdade, o crescimento delas, né? Porque isso é uma coisa natural. Criança, para aprender a andar, tem que cair mesmo, para fazer qualquer coisa, né? O ser humano em si, ele tem que sofrer a experiência e aprender com os erros, né? E aos poucos eu fui me limitando muito. Hoje em dia eu tenho muito cuidado, quando eu saio com elas, aí eu não desgrudo o olho, né? Eu sou aquele cara que vai ao banheiro, vamos junto, entendeu? Eu tenho muito cuidado com as minhas filhas. Mas no geral, depois que elas cresceram, se tornaram mais independentes e super amigas, né? A relação que a gente tem é mais de amigo. E confesso que eu sou aquele cara que estraga, né? Eu acho que... Deixa fazer todas as vontades. Sabe, pela experiência, eu não tive muita coisa na minha infância, eu tive problemas de relacionamento com o meu pai. E aí, eu relaxo mesmo, sabe? Eu fico o tempo todo levando bronca. Ah, você não deve fazer isso, não deve abrir mão disso. Mas, enfim, eu digo que não, mas na hora elas têm como sempre... Sabe como é que... É, elas sabem como dominar a gente. E eu sou muito besta mesmo, eu sou... Vá, vá, e aquelas curiosidades da infância delas, lembra algumas? Tipo, pergunta que te deixa sem jeito. É engraçado, eu não consigo lembrar de nenhuma... Pergunta muito engraçada, assim... Os porquês. Corre o tempo todo, principalmente quando a gente está no meio das pessoas, né? E a gente fica... Não fala isso. Mas, enfim, a Noa, ela é muito meiga, assim, muito... Ela já é maior, né? Já tem mais entendimento das coisas. A Zaya é aquela malandra, né? Que ela já aprendeu as coisas só vendo a Noa errando, né? Então, ela é muito esperta, sempre muito mais ativa, muito ligada. E é aquela mimada também, né? É aquela danada que, quando ela apronta, a gente briga e, sabe, ela... A gente pensa que ela vai se retrair, não. Ela abraça a gente e fica, sabe, muito sonsa, né? Desafio. E aí não tem jeito, a gente acaba amolecendo. Eu sou um pai muito, muito mole. Em relação à profissão, como é que você imagina? Você não tem aquela projeção, ah, minhas filhas serem musicistas, essa coisa? Elas têm algum interesse? Sabe, tem, tem sim. Todas as duas têm um violãozinho e, assim, vira e mexe, elas pegam e tal. Não é... Elas não estão aprendendo de fato, mas é a questão do contato, né? Eu quiser um dia ter violão, eu dei. Porque a gente não sabe o que vai acontecer dali. Ninguém sabe se tem realmente, de fato, inclinação para aquilo. De repente, é até por outro instrumento. Mas já faz tempo que eu percebi que elas têm. Sabe, eu tinha uma... A Zaya, assim, não tenho dúvida nenhuma de que ela é artista. Ela será... Eu tenho certeza que ela será. A Noah é que é muito, muito... Ela é mais introspectiva. Mas outro dia, eu peguei o violão e disse assim, Noah, canta uma música aí que você gosta. Ela começou a cantar e eu comecei a acompanhar e, inclusive, eu gravei esse áudio. E aí foi que eu pude perceber que ela tem uma voz... Uma voz suave, assim, meio sussurrada. Uma voz doce, gostosa e ela tem ritmo também. Eu acho que a Zaya tem mais predisposição para aprender, sabe? Para lidar. A Noah, ela gosta. Inclusive, tem aulas na escola dela, no sábado, só de... Voltada para a arte, em geral, né? Essa iniciação, né? Que, na verdade, oferecem várias oportunidades para as crianças para ver se elas realmente têm afinidade. E ela não perde um sábado. Quer acordar cedo? Filha, vá dormir, é sábado. Você já acorda a semana toda cedo, vá descansar. Não, eu quero ir, pai. E ela vai para o coral, para... É interessante. Eu acho que, fatalmente, se elas não seguirem a carreira artística, com certeza elas, de forma amadora, elas vão... É, com certeza. Vambá, e músicas? Você já fez músicas para elas? Cante um trechinho de uma. Pode ser? Quando eu... Sim. Quando o Noah nasceu, eu comecei a ficar com medo de sair, sabe? A pressa, sabe? No trânsito e... A minha vida em geral, assim. Eu fiquei com muito medo de ir a shows, de sair para festas. Medo de acontecer alguma coisa comigo e minha filha, sabe? E aí tem uma música chamada A Pressa e a Razão, que assim, quando ela tinha quatro meses, eu fui gravar em São Paulo, e eu já tinha feito essa música, passei quase quatro meses, e aí antes eu gravei a vozinha dela, né? Balbuciando, papá, e tal. E essa música que chama A Pressa e a Razão, eu fiz isso assim, visando a situação, eu, pai, e a Noah, né? A vida é um poço fecundo secando ao vento. Quem passa correndo ou não vive, eu desfaz-se em lamento. Mas essa música, ela fala exatamente da pressa e a razão, e o cuidado com a vida em si, né? A vida é um poço fecundo, você já nasce morrendo. E esses cuidados, que... Cante a ciranda, que a pressa encerra a razão. Asas, quem anda, também sempre chega em casa. Ou não... É porque existe ainda a imprudência do outro, né? A gente vive em função da sociedade. E tem princesinha também, né? Que realmente eu fiz especificamente para a Noah, né? Onde tem castelo, tem areia. Onde tem estrela, tem um céu. Onde caramelo é lambuzeira. Brinca, bela, gira em carrocél. Onde há fogo, pode ser fogueira. Onde a chama queima, é fogaréu. Areando ouro, parte de um tesouro adornando as mãos de Miridã. Se eu não tenho ouro, é mais que um tesouro, um coca. Mãe d'água de lá, estrela de mar, cantiga de bar. Princesinha... Não, é de bar. É de bar. Sebastião Bach, aquele compositor. É isso. E tem a de Zaya que eu estou terminando, né? Eu me separei quando o Zaya tinha apenas um ano. E ela tinha um amor, assim, muito único, assim, pela mãe dela. Não queria ninguém. Ela não tinha apego nenhum por mim, sabe? E foi preciso conquistar essa menina, aos poucos. E hoje se tornou um grande xodó entre mim e ela, aquela coisa, um amor louco. E eu sofria muito de ver a minha filha, sabe? Tudo bem, embora a gente more na mesma cidade, a gente mora bem perto. Mas, para mim, foi muito difícil, né? Porque existe a noite, a madrugada, amanhã, o dia, o acordar, sabe? O bom dia, o boa noite. E eu sentia muito isso, né? E aí via, quando ela começou a estudar, e aí me veio a ideia dessa música, né? Eu quero um novo tempo, que valha seu melhor momento, que aquele sentimento se espalhe pelo vento, loucura para te escrever, você vai aprendendo a ler, de tarde até a noite. E aí vai, né? Essa coisa do, sabe, quando eu falo loucura para te escrever, né? Você vai aprendendo a ler, isso é, eu não sei, é um sentimento de impotência, de não estar todo dia. Daqui a um minuto, o Teatro Invisível. Daqui a um minuto, o Teatro Invisível.